Fala galera do nosso canal, a posição de hoje é uma passagem de guarda, a moçada aqui na academia está treinando bastante essa posição, tem alguns aqui que fazem ela muito bem, vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Boa noite. Bem galera, estou com o meu oponente aqui trabalhando de guarda aberta, ganchinho interno, guarda butterfly, vou passar minhas duas pegadas para baixo, seguro na faixa, deito ele de costas no chão, depois que ele deitou, tiro o braço de dentro, passo minha axila, pulo por cima da coxa e faço a trava aqui na parte lateral da calça, cabeça na barriga, subo o meu quadril e pulo por cima do gancho, caindo na lateral, completando a passagem assim nos 100kg. Bem galera, essa foi a posição da semana, a dica que eu deixo para vocês aí ao final da posição, é que como um braço fica por dentro da perna, atentos aí para não entrarem num triângulo invertido. Até a próxima semana, um forte abraço. Osss! Osss! Oss! Legenda por Sônia Ruberti